Vem, vem Tô, 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 é cá, fode, fode, me é buce Acordo de manhã cedinho, fogo no fininho Pego meu tele, vejo o Instagram Cheio de mensagem, várias falidades Hoje eu quero uma pra ficar tamanha A vizinha delícia, e ela me excita Manda uma fotinha da tcheka pra eu ver Eu te mando papo, hoje é esculacho Que aqui no CD bem tu vai Senta pro pai, por cima tu tá demais Tchururururu, tchurururu Vai, senta pro pai, por cima tu tá demais Tchurururu, tchurururu Eu sento, 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 tento, 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 tento Tocar a buceta, sento, sento pra cheirar Eu tô com a buceta, sento, sento pra cheirar Tchurururu, tchurururu Tchurururu, tchurururu Tchurururu, tchurururu Tchurururu, tchurururu Tchurururu, tchurururu Tchururur Tchurururu Acordo de manhã cedinho, fogo no fininho Pego meu tele, vejo o Instagram Cheio de mensagem, várias qualidades Hoje eu quero uma pra ficar tamanha A gente tem uma delícia e ela me excita Manda uma fotinha da tchaca pra eu ver Eu te mando um capo, hoje é esculacho Que aqui no CD tu vai, senta pro pai Por ser matou, tá demais Tchururururu, tchurururu Vai, senta pro pai Por ser matou, tá demais Tchurururu, tchurururu Eu sento, 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 sento Tento, sento, 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 sento pra cheirar Pode, 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 pra buceta Sento, sento pra cheirar Tá? Vou rebolar gostoso Tá? Vou rebolar gostoso Apis pera Aqui tá de pera Faca poceta, puceta na minha piroca E me faz gozar Faca poceta por cima na minha piroca E me faz gozar Seu tan, 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 seu tan namorou no afian Me faz gostar, seu tan namorou no afian Pra você quando goza, parece até chuva da Califórnia Pra piroca quando trepa, parece até neve da Noruega Pode, pode, me é você 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto